Acha que o ovo de codorna é muito pequeno para a sua fome? Experimente o ovo de godorna! É uma codorna mais fofinha! Não, esse aí, muito bom! Esse aí, dá pra dizer assim, aqui, escreveu isso, que se alguém for tirar satisfação com a pessoa, se eu sou a pessoa, eu digo, não, 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 mas esse aqui é o ovo de codorna, aquele grande, large, né? Esse ficou muito bom! Esse ovo de godorna, imagina se fosse gordorna, 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 não, godorna ficou bom, ficou bom. É um ovo de codorna XXL.